Existem alguns elementos que a gente há de tomar como base, referência e certamente também como conceito. Desestatizar o sistema de crédito ou mercado de capitais para começar significaria ter um índice de participação bem menor dos bancos públicos na economia financeira e bancária brasileira. De fato, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, BNDES, Banco da Amazônia, Banco do Nordeste do Brasil e alguns poucos bancos estaduais que sobraram chegam a dominar praticamente 52% do mercado bancário, seja de captações, seja de aplicações no Brasil. Então o Estado exerce, através desses bancos, uma imensa influência e é capaz de mexer nas taxas de juros, logo no custo do capital, no índice e na taxa de retorno do capital para quem pode aplicar recurso. Isso tem consequências, evidentemente, sobre a produção, a geração de investimento, a capitalização pelas pessoas físicas, jurídicas e na formação de perspectivas de produção, produtividade e evolução da economia brasileira. Quando nós tratamos, todavia, de questões vinculadas a crédito livre e crédito dirigido, nós ingressamos num novo patamar de atividades. No crédito livre você tem uma concorrência natural, uma competição usual entre os bancos, corretoras, distribuidoras, financeiras em geral. E aí uma taxa de juros emerge em função da capacidade que cada banco tem de emprestar, assim como também dos regulamentos do Banco Central vinculados a recolhimentos compulsórios e a certos movimentos que iam de dirigir ou não o capital para certas direções e áreas. Justamente é aí que ingressa o crédito dirigido. Se trata, na verdade, de um financiamento que tem uma direção própria, que é definido claramente por um tempo normalmente mais longo, tal como financiamento a máquinas e equipamentos, Finame, é uma operação típica do BNDES. Ou então, financiamento a casa própria, algo que a Caixa Econômica Federal faz enormemente com apropriação. Ou ainda, financiamento a exportação, Finamex, financiamento de máquinas e equipamentos para importação, Finamin. Todas essas técnicas de crédito envolvem normalmente um princípio, o de acreditar-se que você pode reduzir o custo capital, com isso, mobilizar melhor projetos, viabilizá-los e ingressar numa fase de prosperidade econômica. Portanto, o crédito é extremamente importante a rigor. Em princípio, é bom que os intermediários financeiros tenham capacidade de repassar recursos, obviamente que a taxa de juros baixas. Mas no nosso país, isso não funciona exatamente assim. Nós temos uma série de fatores que acabam engendrando a formação de um forte monopólio, uma concentração bancária muito grande e, com isso, a taxa de juros livre se torna muito elevada, enquanto a taxa de juros do crédito dirigido se torna muito mais atraente para as empresas. O dirigismo, até certo ponto, há de ser entendido. Os sistemas financeiros partem do princípio que é preciso que exista uma autoridade monetária. Uma autoridade monetária, no caso, especialmente o Banco Central, possui funções muito importantes. Ele, naturalmente, há de ser o agente que controla a emissão monetária, ajustando-a à expectativa de crescimento real do produto interno bruto e, por isso, ele tem que fazer, efetivamente, uma lapidação, um acerto, uma trajetória de enorme sucesso para que a projeção de produto seja exatamente associada à correta emissão da massa monetária, com o que não se criaria a inflação. Ele é o banco dos bancos. Ele é quem programa e repassa também verbas em última instância quando bancos têm problemas de inadimplência, de insolvência, de necessidade de repasse de recursos. O Banco Central faz a política cambial. Então, efetivamente, é de se esperar que haja um certo dirigíssimo de Estado porque a autoridade monetária vai buscar a rota da menor inflação da manutenção do poder aquisitivo da moeda. O que nós desejamos em política monetária é que, obviamente, o Banco Central seja isento, neutro, técnico e também um grande e excelente gestor de recursos monetários, inclusive das reservas internacionais de um país. Quando ele, todavia, sobrepassa desta posição e ingressa com empresas estatais bancárias, tais como o BNDES, ou então um banco que tem um cunho comercial, como o Banco do Brasil, ou ainda um banco que cria muito financiamento imobiliário, como a Caixa Econômica Federal, ou ainda alguns bancos que estão constitucionalmente recebendo 1% das receitas totais orçamentárias brutas do Brasil na linha de um banco da Amazônia, de um banco do Nordeste, temos, então, um outro tipo de influência estatal. Essa influência pode ser muito benéfica e ela é necessária, sim. Por quê? Porque um banco como o BNDES, num país emergente em vias de crescimento, desenvolvimento, ao propiciar crédito mais barato, pode acelerar a viabilização de projetos de investimento, com isso aumentar o volume de emprego formal, com isso multiplicar a renda da população, com isso criar condições da riqueza aumentar para a nação, com isso criar um volume de impostos maior para que o próprio horário público tenha e detenha um orçamento melhor e mais equilibrado. Todavia, se o dirigismo não é realizado com boas práticas, algumas intenções positivas do próprio crédito dirigido acabarão criando problemas muito graves. A concentração de renda é um dos maiores problemas, porque efetivamente, em geral, você dá crédito a quem tem mais produtividade, a quem é maior em termos de dimensão, a quem tem maior influência política, a quem sabe jogar, criando expectativas com diversas participações societárias no jogo político, empresarial, institucional, nacional. Então, é natural que a gente deva ter certos tipos de regulações cuidadosas, não necessariamente coibitivas, mas, sobretudo, prudenciais, para que o sistema bancário possa operar na capacitação do desenvolvimento real e não do fictício, e não do repasse de verbas que depois podem levar a infelizes escândalos como esses que vimos recentemente, na linha de uma lava-jato. Então, evidentemente, é preciso acreditar que os bancos estatais e públicos podem ser bancos que vão ajudar, cooperar em prol de todos quantos têm bons projetos em mente, significativas atividades empresariais, vontades de agir na pessoa física, como cidadãos comuns que vão consumir, poupar, viver bem. Agora, se o crédito, de alguma maneira, das estatais for alocado para criar privilégios, facilitações inadequadas e a manutenção em bloco através de barreiras à entrada estrangeira de alguns grupos nacionais, pode ser que eles se acomodem, pode ser que eles criem barreiras também legislativas evitando a competição, por isso é preciso que o Estado seja muito bem monitorado, auditado e controlado para que lhe entregue efetivamente o que nos interessa. Recursos a taxas baixas para aqueles que têm muita produtividade, talento e condições de contribuir fiscalmente também em prol de mais equilíbrio fiscal do país e desenvolvimento verdadeiro. É bom lembrar que um país em vias de desenvolvimento, um país que já foi uma grande colônia de Portugal, começa a sua história através de um regime de monopólio total do poder real. Quer dizer, as diversas ordenações alfonsinas, manuelinas e que tais sempre deixaram muito claro que esta colônia, lá em Priscas Eras até 1822, era dominada do ponto de vista comercial, financeiro, econômico, pelos interesses do rei. Era o rei que aqui mandava, era ele que detinha também os poderes sobre as capitanias hereditárias ainda mais cedo do que isso. É ele que determinava também quem de alguma maneira poderia ter uma comissão ou um pequeno ganho, inclusive no ciclo do açúcar e em outros, como no ciclo do ouro. A consequência está aí. Pela falta de capitalização da população, o próprio Estado, sob o regime real, cria o seu primeiro banco, que é o Banco do Brasil. E esse banco, infelizmente, no lugar de crescer significativamente em regime estável, tem e vê o seu caixa e o seu tesouro e o seu ouro levado na surdina da noite de volta para Lisboa e Portugal. Bom exemplo que o rei nos deu de como manter a riqueza do Brasil no próprio país. Levou tudo embora, levou o recurso da gente. Então isso não é um bom exemplo, isso é um exemplo de má prática. E evidentemente então, no sistema bancário, isso reflete numa mentalidade que ainda hoje existe, desconfiança. Ora, você tem que confiar no banqueiro, você tem que acreditar que ele tem o dinheiro, você tem que acreditar que ele tem lastro, você tem que acreditar que ele é capaz de pagar a você aquilo que você depositou lá, mais juros, porque você espera que o capital venha a trabalhar, render a teu favor. Desse ponto de vista então, com um país que tem, segundo o Banco Mundial, já há 36 anos seguidos, uma das cinco piores distribuições de renda, nós temos uma falta e uma falha enorme no sistema de geração de poupanças. Então qual é a consequência? Se a população tem baixa renda, alta propensão a consumir e incapacidade de gerar poupança, a intermediação financeira acaba tendo de captar dinheiro, sabendo desde já que isso vai implicar a uma taxa de captação cara e aí então deverá repassar caro também através de empréstimos. Ora, se ainda por cima temos esta volatilidade toda em ambiente de desconfiança, porque o mercado de capitais no Brasil está longe de ser perfeito, perfeição é uma hipótese em finanças corporativas, é uma hipótese em banking, só para facilitar a nossa vida, é o que o professor Fama, que já ganhou o prêmio Nobel, estudando o assunto, afirmaria, mas não é vero, isso implica efetivamente em que as pessoas querem um prêmio de risco mais alto ao atuarem com o sistema bancário. Como a formação de capitais no Brasil acabou sendo gerada, em grande parte, através do Estado, porque ele é que conseguia receber os impostos, daí então, com diversas missões estadunidenses, britânicas, criar acordos também para trazer para cá um ou outro banco estrangeiro, ou também os acordos com as agências supranacionais financeiras, nós vimos no Brasil uma hiperconcentração bancária desde o início. É muito diferente dos Estados Unidos, onde você tem dezenas de milhares de bancos, mas é verdade que a definição de banco nos Estados Unidos é algo diferente da nossa aqui. É verdade também que o número de bancos nos Estados Unidos está caindo. Agora, nós temos uma superconcentração bancária. Estes cinco megabancos, eles detêm tamanho poder que eles, a rigor, distorcem a capacidade efetiva de negociação. Eles são os líderes da simetria da informação, sabem tudo da gente, seja pessoa física, seja pessoa jurídica. Mas, na verdade, a gente acessa eles hoje quase que em última instância. Quem é que vai querer tomar dinheiro a 340% ao ano? Quem é que vai querer acreditar que a taxa Selic possa ficar lá em 6,25%, 6,5%? Quando, na verdade, quando eu chego como micro e pequena empresa, eu vou num banco qualificado de varejo, ele, no mínimo, olha para mim e já me diz, olha, abaixo de 45%, eu não posso nem negociar com você e ali ainda por cima quero saber quais são as suas garantias e você tem que me dar a garantia em dobro do valor do empréstimo que eu te dou. Quem é que vai querer tomar um cheque especial também hoje em dia no Brasil, sabendo que a taxa pode oscilar e bastante a 12, 15%. Então, embora seja muito correta a posição do recente ex-presidente do Banco Central, Ilan Goldfein, cujo trabalho foi brilhante, as expectativas que ele lançava no mercado se confirmavam através da política monetária que ele fazia. Então, ele fez um fine turning muito bem realizado. Elas ajudaram o Brasil a ajeitar-se bem na política monetária, mas ele não tinha condições de ajeitar a política fiscal. Criou-se, então, aí um certo tipo de fosso. Nós temos hoje uma necessidade de reprogramar as finanças não para, como ele disse, que as taxas de juros de longo prazo claramente estão caindo. Isso é bom, concordo plenamente com o presidente, mas isso não é condição suficiente, porque no curto prazo nós estamos sendo completamente vilgarroteados por um sufoco dramático de taxas de juros absolutamente estratosféricas. E aí entra de novo o crédito dirigido. Ou seja, se você tem um Banco Central que te coloca, embora em termos de diminuição significativa e visível, cada vez mais um recolhimento compulsório menor, mas muito alto ainda assim no Brasil, acima de 40%, a sobra de crédito para virar crédito livre é pouca. Com as famílias muito endividadas, é o crédito das famílias e para as famílias que disparou nos últimos anos. Enquanto isso, as empresas se ajustaram. Então, nós estamos hoje com o mercado de crédito de aproximadamente 3,5 trilhões de reais operando na definição dos relatórios do Banco Central do Brasil que são qualificadíssimos. Sendo que praticamente 53% para 54% total desse crédito é para as famílias, para as pessoas físicas se financiarem e tentarem sair do imbróglio de uma bola de neve financeira de um endividamento enorme em mercado de desemprego aberto onde o IBGE mostra que a taxa de desemprego chega a mais de 12%. Obviamente que a verdadeira taxa de desemprego chega a 33%. Que mau emprego, desemprego, subemprego fazem parte disto tudo. As empresas estão aprendendo claramente a reduzir a dívida. Então, desse ponto de vista elas vão se viabilizando sobretudo se sobram e sobrevivem no mercado em que existe muita recuperação judicial, muita empresa quebrou, muita organização é problemática. Então, desse ponto de vista quando essas empresas estão melhor é evidente que também o próprio governo gostaria de lhes repassar mais crédito e mais dinheiro. Agora, não se toma dinheiro apenas porque é dinheiro subsidiado. Em algum momento essa festa acaba. Não se toma dinheiro nem se pode dar recurso público quando a gente sabe que aquilo somente vai ajudar alguns monopólios oligopólios ou grupos de plantão dominantes sem eficiências. Então, é preciso fazer muitas coisas simultâneas para que o crédito dirigido funcione bem. Você precisa abrir ao mercado externo, globalizar a economia brasileira. Isso está muito bem previsto na agenda do grande ministro Paulo Guedes. Eu acredito que ele fará um bom trabalho. Mas ele precisa repercutir isso no trabalho com o doutor Rubem Novaes no Banco do Brasil. repercutir isso na Caixa Econômica Federal porque esses dois grandes agentes esses personagens novos na história econômica financeira bancária do Brasil tem tão novos mas no sentido de que acabaram de assumir poderes eles têm mecanismos que pelo tamanho de um Banco do Brasil permite expandir o crédito tanto livre quanto o crédito dirigido. No caso do Banco do Brasil é o crédito rural. O crédito rural é muito importante porque evidentemente é aquele que também vai gerar a produção de commodities é a exportação de soja de milho do complexo das carnes frigorificadas tudo isso da laranja dos citros que vão para o exterior e geram dólar. Então o Banco do Brasil tem uma responsabilidade muito grande de saber de que modo dirigir esse crédito para facilitar a vida dos fazendeiros dos diversos produtores rurais e de toda da cadeia de suprimento rural da economia brasileira. Na Caixa Econômica financiamento habitação porque afinal de contas o déficit habitacional brasileiro é monstruoso. Nós ainda temos mais de 8 milhões e 600 mil habitações a oferecer para a população que até 3 salários mínimos praticamente não tem habitação. Então esse tipo de financiamento necessita sim ser feito a taxas de juros baixas porque é necessário que a população tenha condições de no lugar de alugar caro ou de querer comprar a perder de vista se faça financiar muito barato com taxas módicas para se tornar membro inserido de uma sociedade. Quando você facilita o crédito dirigido você dá dinheiro relativamente a custo menor para incentivar a formação de riqueza pessoa física jurídica com vistas à inserção econômica social. Então o papel do crédito dirigido pode ser muito bom mas é necessário saber montar os esquemas bem estruturados para que isso ocorra e para que enquanto isso não haja outros grupos que queiram ingressar nessa belíssima panela cheia de dinheiro a seu próprio favor e não em benefício da sociedade. Tchau